Bom dia pessoal, beleza com vocês aí? No vídeo de hoje eu vou estar demonstrando pra vocês como chegar na cooperativa Minas Sul em Verginha, beleza? Estamos aqui ó, na avenida do Contorno, certo? Esse aqui é o trevo que vai pra Lai Mendes Continuamos na avenida do Contorno, correto? E a gente vai seguir em diante Detalhe, tem duas cooperativas Minas Sul em Verginha Aqui era lá na Vila Paiva e aqui abriu nova aqui embaixo Próxima avenida do Contorno Vou estar demonstrando como chegar na nova cooperativa Minas Sul em Verginha, beleza? Pra quem tá vindo de Lai Mendes aqui ó Quem tá vindo de três pontos, Lai Mendes Pegando aqui a avenida do Contorno Você vai seguir ela toda reta, olha pra vocês verem Certo? A BR aqui no caso, né? Aqui dá pra andar Se você andar bem, eu tô 80 km por hora, certo? Nosso ciclista aí, a galera que curte o pedal aí Vamos respeitar eles aí, né galera? Eu também curto isso aí, eu também faço parte desse jogo Tem um radar aqui ó Enquanto tá chegando perto do radar ali, correto? Pode te maneirar aqui como ele tá acima Aqui por 60, aí chegamos a 60 Beleza, tamo indo aí ó Detalhe lá, vocês já tão vendo a placa lá em cima lá ó Se você olhar lá em cima lá, você já tá vendo a mina sua, lá em cima Aí galera, pra você chegar na cooperativa, você já viu a placa lá em cima lá, Minas Sul, você vai dar certo aqui pra direita e vai pegar esse morrão aqui ó Aí ó, no final desse morro ali, você já vai ver a entrada da cooperativa, beleza? Vou maneirar pra vocês verem, certo? Tá aí ó, chegamos na cooperativa, você vai dar certo pra direita aqui ó Pronto, chegamos na cooperativa galera, aqui que é a cooperativa Minas Sul, beleza? Tá aí ó, um videozinho rápido aí pra vocês, certo? Lembrar de algum detalhe aí, eu deixei na descrição aí galera Vou seguir no meu caminho agora, que eu vou pro outro lado agora, beleza? Um abraço a todos aí galera, até mais aí, até a próxima Se lembrar de algum detalhe aí, eu deixei na descrição pra vocês, valeu!